Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não trajo o videozinho de Warface pra vocês, galera, se não é inscrito no canal, rapaziada, já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante e ajuda demais o canal Galera, hoje é pra falar sobre os novos equipamentos lendários aí, galera Que foi anunciado hoje no Warface da Rússia lá, né mano, na site da Mayru lá Em breve também deve ser anunciado no site da May.com E no Brasil, eu não sei quando teremos esse... É uma louca safada me movendo no Discord E aqui no Brasil, eu não sei quando teremos esses equipamentos, né cara A gente não sabe quando vai ter atualizações no Brasil Porém, mano, já é bom vocês ficarem cientes, se por acaso, do nada aí, cara Aqui no Brasil tiver atualização, vai chegar também aí, mano, em breve, essas coisas aqui Que eu vou falar agora, galera, são os novos equipamentos lendários aí, rapaziada Quem quiser ler aí, mano, eu vou estar deixando também a notícia aí na descrição pra vocês, pra vocês verem Beleza, mano Aqui eles contam a história, né mano, que vai ter vários equipamentos Vai ter uma série de equipamentos, né cara Agora vai ser anunciada a Spectrum Equipamentos lendários Spectrum Mas vai ter o Delta, Gamma e Sigma, tá ligado? Vamos lá Spectrum será a maior série da história do jogo Representada por várias dezenas de itens com várias características A série incluirá três grupos de equipamentos Gamma, Delta e Sigma Primeiro você pode experimentar o Gamma Descrita abaixo Vamos relatar sobre a aparência e os métodos de obtenção dos dois grupos de objetos Spectrum em futuras publicações Aí aqui tá mostrando, né mano Esse aqui é o capacete e luva de fuzileiro Esse daqui é o capacete e luva de médico Esse daqui é o capacete e a luva de engenheiro Esse daqui é o capacete e a luva de sniper, galera Ao combinar os elementos e equipamentos diferentes de grupos Você pode ajustar seus personagens para um determinado estilo de jogo Por exemplo, um capacete e um colete de gama, luva, delta, botas e sigma Também o Spectrum tem um conjunto único de bônus para cada classe Que é ativado enquanto usa várias coisas da série Será máximo se um conjunto de quatro itens for usado Um capacete, luva, colete e botas É, filha Eu tô aqui pedindo a bonequinha da minha filha, galera Não pode chutar boneca não, filha Ela falou pra chutar O nosso equipamento será diferente da aparência agressiva no estilo da autotecnologia E será uma decoração digna da sua coleção Espectro Gama Que são esses daqui que eu vou falar agora A base da série Spectrum da papai Será o equipamento do grupo Gama Alguns dos itens dos quais capacetes e luva serão adicionados ao nível lendário de fornecedor Na próxima atualização Desbloqueio exigirá significativamente menos OP Menos, né mano? Ponto de fornecedor É, vai precisar de menos ponto de fornecedor Do que o... Do que as armas que tem agora, né mano? As armas lendárias As armas lendárias aí que é 500, 1000, 1 milhão de... De... De ponto de fornecedor, cara Então Os equipamentos serão diferentes Serão menor, tá ligado? É... Mas enfim Mano Quem tiver alguma dúvida É só ler aqui que eu vou estar deixando a matéria pra vocês Beleza, rapaziada? As características do capacete e luva são diferentes Elas são selecionadas de forma a corresponder às características do jogo de cada classe Abaixo Está uma tabela descrevendo o primeiro lote de equipamentos Passe o mouse no ícone aí para visualizar a lista de alterações O capacete de fuzileiro, galera Ele vai dar... É... É... Vai aumentar a proteção na cabeça em 40% E vai reduzir o flash em 40% Lembrando que lá fora agora, galera O flash já tá diferente Pra quem não viu Tem vídeo no meu canal aqui falando sobre o flash É só vocês verem aqui, ó Mano Lá fora tem muita coisa nova, cara Muita coisa nova mesmo, galera Só vocês ficarem ligados no meu canal Aqui, mudou a smoke Cadê? Deixa eu ver se eu acho o negócio do flash por aqui Enfim, galera É só vocês olharem aqui, mano Que vai ter um negócio do flash, velho Cadê? Mas tá aqui no meu canal, galera Se eu ficar perdendo tempo aqui Vocês vão... O vídeo vai ficar cumprido, tá ligado? É só vocês verem aqui no meu canal Que tem vídeo de eu falando sobre a mudança no flash Beleza, rapaziada? É... O capacete de médico aumenta a proteção na cabeça em 40% E reduz também o flash em 40% Capacete de engenheiro aumenta a proteção na cabeça em 40% E permite detectar minas antipessoal, né, mano? Aqui é a Clay Aqui já falou que não falou nada de flash Aí eu já fiquei triste, cara É... O capacete de sniper aumenta a proteção na cabeça em 60% Ó, já aumentou, velho De sniper em vez de 40% é 60% E permite também detectar Clay, mano Mas não falou nada Opa, vazou o chroma key aqui Foi mal, rapaziada E não falou nada sobre... Sobre... É... É... A Clay, né? A... O flash A luva de assalto de... A luva de fuzileiro Ela vai aumentar a proteção em 20% nas mãos Reduz o recuo em 10% E aumenta a precisão em 10% Luva boa, velho A luva de médico Vai aumentar a proteção em 20% Vai reduzir o retorno em 10% E aumenta a precisão em 10%, né, mano? Então também vai diminuir aí o recuo aí Em 10% E vai aumentar a precisão em 10% Luva de engenheiro Vai aumentar a proteção em 20% Reduz o... É... O recuo em 10% E aumenta a precisão em 10% E a luva de sniper aumenta a proteção nas mãos em 20% Aumenta a taxa de recarga em 10% Aumenta a área de ataque copar corpo em 20% E aumenta a precisão em 10% Luva de sniper, meu amigo Agora quando você combate a luva e o capacete de fuzileiro Vai... O bônus de conjunto de dois itens Além disso, aumenta a velocidade de recarga em 10% E aumenta a troca de arma em 15% Além dos bônus que eu já falei As duas juntas Vai fazer o que eu acabei de falar agora, tá ligado, galera? A de médico O que que vai acontecer? Além dos bônus que eu já falei Vai aumentar a recarga em 10% E vai também aumentar a velocidade da troca da arma em 20% Ó De engenheiro vai fazer o que? Vai aumentar a velocidade de recarga em 10% E vai aumentar a velocidade da troca de arma em 10% também Já de sniper Aumenta a velocidade de recarga em 10% E aumenta a velocidade da troca de arma em 15% Rapaz... Por enquanto só falaram sobre os capacetes E as luvas, galera Em breve devem falar também sobre As botas e Os... Os coletes aí Vamos ficar ligado no canal Vamos ficar ligado no site aí Pra ver aí, mano Que em breve eles devem postar mais coisas Beleza, rapaziada? O videão é esse Espero que vocês tenham curtido, mano Mais uma vez se não é inscrito no canal Já se inscreva aí, mano Não se esqueça de deixar seu like Se fala que é importante E ajuda demais o canal, galera Valeu Falou E Fui!